E assim começou o nosso dia por aqui Vamos em busca de resgatar a moto do Alfredo Então pessoal, por motivos de respeitar algumas diretrizes Não terminei direito o vídeo de ontem Mas o Alfredo seguiu o plano conforme a gente tinha conversado Teve socorro e hoje só nos resta ir lá e recolher a moto dele Então vamos voltar lá naquele atoleiro bravo Para salvar a moto do Alfredo e continuar a nossa viagem Se a gente conseguir fazer ela funcionar Então não perde, se inscreve no canal também para dar aquela força E compartilhar com seus amigos Assim começou o nosso dia por aqui Vamos em busca de resgatar a moto do Alfredo Agora a guerra está instaurada Olha a tropa aí Saber que esse trecho eu varei tudo com a papo sozinho ontem Nossa, olha só de água, cara E ali vem o cachorro 4x4 Começamos a atoleira aqui Mais um mil e duzentos metros até onde ficou a moto ontem Espero que a missão impossível não seja tão impossível assim hoje Ali onde está a bis do Alfredo E lá estão confabulando de como é que nós vamos vir com o trator para tirar ela daqui Aí cara, vamos até encostar na balança E eu estou tentando ver se eu acho uma estaca Mas não está fácil aqui Olha É, tem dia da caça de ir ao caçador É, tem dia da caça de ir ao caçador É, tem dia da caça de ir ao caçador Vamos lá E aí Tô, deixa eu like O estado Tem, tem dia da caça de ir ao caça Tem, tá, tem dia da caça Tem que ver se eu não pega Tem que ver com ela Tem que ver com ela O estado O estado Tem que ver com ela Estou colocando a outra fauna também de lado, mas aí vai subir o outro. O que é isso? 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 Tá vindo de boa Agora só ele tentar jogar pro meio da estrada aqui, tá difícil Agora parece que o arroflumou Cara, isso aqui é o osso E o traptor não sai mais direito O que é isso? Ali vai apoiado na pedaleira Tá do outro lado Também E o final da toleira é lá na treta Se você contar, ninguém acredita na motora Então até aqui o traptor trouxe Agora vamos dar uma lavada para poder desmontar E daí dá uma olhada no que foi que se passou com o carburador E aqui está o resultado de tudo Vamos desmontar parte do cachimbo Limpar, já está secando lá no sol, já está secando lá no sol, já está secando lá no sol Já está secando lá no sol, passei uma gasolina O Alfredo está limpando o carburador que estava bastante enlameado E aí vamos fazer a bichinha funcionar de novo com toda certeza Mas o resultado disso tudo vocês vão ver amanhã Para motivo de não desrespeitar as normas da casa E não era uma confusão por aqui Amanhã vocês vão ver a gente de novo na estrada Com a bis E com a pop E aí eu conto o desenrolado dessa história para vocês Então está aqui toda a bagunça O carburador aqui O Alex dando um trato no cachimbo ali Passar uma gasolina para tirar qualquer possibilidade de que fosse água no cachimbo Esse era só água no cachimbo De qualquer forma Dá uma geral aqui no carburador Sabendo que ele engoliu um pouco de sujeira Acho que não é também uma má ideia É, mas foi combinado É, foi combinado Mas me abandonou Ah, combinado que Foi um plano, né Não que foi combinado da moto estragar, né Era o plano mais inteligente De sair de lá, né De me abandonar lá sozinho Porque vinha o trator que me atrasia, né Então foi tudo certo E agora só para terminar essa parte daqui Veio clandestina do vídeo A moto está funcionando Reloginho Yes Então vamos resolvendo um problema por vez Agora A moto já funciona Bora Arrumar o freio traseiro aqui Freio traseiro é vida, né Ser banhado Olha só a diferença Não tem assim Muita diferença de desgaste Para chegar no final de toda a regulagem E não conseguir freiar nada O que pode acontecer É que tenha desgastado A parte interna do cubo ali Essa parte interna do cubo Já foi feita uma vez Trocaram ali aquele O aço que faz contato com isso aqui Pode ser que ele desgaste Bem mais rápido Nessa areia que tem aqui E daí Tomara que dê algum freio nisso aqui Porque ir para casa Sem freio traseiro não dá No freio dianteiro a gente consegue Arrumar ali Por realidade O Maitá ou o Porto Velho Mas tem que ter pelo menos Um freio para chegar lá O ideal seria os dois